Uh, 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 uh Eu tô, eu tô na hora, eu tô, uma vez dentro, a outra fora Eu tô, eu tô na hora, agora já vou, vou dar de volta com o aracado Ela se mexe e bola, me bate com a muna dela, igual chiclete Nossa, gostava como a Nugala, me dá de volta, vai Volta todos os dias, tô no seu trabalho, cavaleiro, eu sou o seu cavalo, vai Primeiro me abraça e veja minha careca, essa noite você vai, vai ser minha boneca Vamos fazer coisa doida, mas só para a beleza, essa noite você vai, vai ser minha boneca Eu tô, eu tô na hora, eu tô, uma vez dentro, a outra fora Eu tô, eu tô na hora, agora já vou, vou dar de volta com o aracado Eu pergunto pra Deus, uma gata, uma mulher, ele falou valeu, vai só tem que escolher Vamos, namorar não é só ficar, é só precisa amor e água na barriga O sol, a praia, um clima tropical, é só precisa amor de você na minha barriga Eu pergunto pra ela, o que você quer, ela falou Dança até fica mal no pé, vamos 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal